Olá, amigos, muito bom dia, muito obrigado, Estado Pará, pela audiência maciça do seu Rota Cidadã 1-9-0, preste bem atenção no programa de hoje, vai estar imperdível, veja Por isso ela tem que ser enérgica, claro que de uma forma profissional e saber controlar Porque senão eu não quero ir montar e tomar conta da situação E quem manda aqui é a polícia Tá aí, imperdível como sempre o seu Rota Cidadã 1-9-0 Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, tá aqui no meu bolso, deixa eu pegar aqui Olha quem voltou, tá aqui, hipermeno, tá aqui ó O hipermeno, aquele que você sempre pedia e que eu sempre usei Voltou em parceria com o Rota Cidadã De tanto que eu liguei pra eles, pra eles mandarem pra mim de Manaus, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza, do Amapá, de Santarém Eles estão agora aqui em Belém Bacana pra todo o Estado do Pará Ô gente, olha o seguinte, vamos começar agora Com uma situação muito delicada Rinha de Galo, policiais do BPA foram até o município de Vigia Receberam uma denúncia, num lugar até meio que sofisticado O pessoal dá grana, deixando os bichinhos se matarem, né Veja a matéria O pessoal dá grana, deixando os bichinhos se matarem, né O pessoal dá grana, deixando os bichinhos se matarem, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos seguindo para mais uma missão. É o seu Rota Cidadão 90, seguindo aqui nesse momento pela Avenida Centenário. Vamos para o Bengui, denúncia de tráfico de drogas repassada ao Major Lima Neto, comandante do 24º Batalhão. Ele mais outra guarnição, todo mundo preparado para essa grande batalha contra o tráfico de drogas, que você acompanha com exclusividade aqui no seu Rota Cidadão 90. Essa aqui é a área conhecida como Pissarreira. Denúncia chegada, o WhatsApp do Rota Cidadão 90 resultou nessa missão aqui, com os homens do 24º Batalhão, sob o comando do Major de Maneto. O alvo, 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 e o alvo, o alvo o alvo, apontado para essa denúncia e a gente vai seguindo acompanhando. Chegando aqui com o Major Lima Neto Mais uma vez esse endereço Já teve prisão aqui e de novo Os homens do 24º Batalhão Vem checar a informação aqui Já por duas vezes ela já foi presa Inclusive eu estava à frente das missões E agora novamente nós encontramos Aqui uma entorpecente Quer dizer, é pouco Ela está falando que ela é viciada Mas a gente sabe que ela é traficante Até porque ela foi presa por isso Aqui ponta de cigarro já Queimada de cigarro Não só de cigarro como de maconha Aqui ficam os viciados Aqui utilizando Inclusive a primeira vez que eu vim Nós adentramos foi uma correria intensa Vadindo-se pela área de mata Aqui Pissarreira, Benguí É uma área de difícil acesso De ponte Já próximo ao Beco da Conça Então infelizmente ela já foi presa Está reincindindo novamente A gente está fazendo uma varradura geral Para ver se a gente encontra o resto desse entorpecente A gente sabe que ela não só utiliza Mas como ela vende Mas enfim Se o conselho fosse bom Todo mundo recebia e acolhia Mas infelizmente não Mesmo com a prisão Ela está voltando a reincidir E nós estamos fazendo nosso trabalho Não estamos só aqui não Para fazer uma varradura não Estamos aqui porque a sociedade anseia Pede E está ocorrendo tráfico de drogas Que está incomodando tanta gente Chegando aqui com o Major de Maneto Mais uma vez a Samanta Reincidente Mas a população tem que continuar acreditando Fazendo a denúncia Os homens do 24º Batalhão Vem checar Correto A Samanta já foi presa duas vezes Na residência Aqui nesse mesmo local A denúncia chega novamente E nós temos a obrigação O dever de vir fazer a fiscalização E fazer a inspeção Já foi contado o indício Foi contado o cigarro já desgastado Entorpecente Tanto Também cigarro a ser feito A droga ainda já Já embalada Mas é muito pouco Para apontar o crime de tráfico Sabemos que ela vende droga E a denúncia chega A todo vapor E nós temos a obrigação de fazer Essa averiguação Estamos fazendo uma varradura geral E realmente ela Apesar de ser De reincidir Ela ainda não apreendeu a dor da cadeia E parece Parece não Eu tenho certeza que ela quer voltar Porque se ela não quisesse Ela não tinha parado Enquanto continuar aqui Nossos combatentes aqui Estiverem comigo Nós vamos estar aqui Presente Para fazer o nosso trabalho E cumprir com a lei Tá aí gente Vocês viram? A polícia foi atrás da informação Era quente Tinha procedência Acharam bituca de maconha O pai Alzinho Ele usa essa imundícia Só que alguém Algum cagueta Ah, o senhor que está chegando Pá Fugiram Mas o limaneto já garantiu Vai buscar Vocês Esse Covilzinho de viciados Vai acabar É isso que eu espero Preste atenção gente Vocês sabem da energia Que eu tenho Sou um cara Graças a Deus Enérgico Elétrico Trabalho todo o tempo O dia todo Graças ao Ipermelo Naquela época Eles anunciavam aqui Foram embora Ou eles mudaram A base daqui Saiu de Belém Mas só que eu continuava Comprando Pedindo Vinha pelo C10 Pelo Correio e tal Aí um dia eu consegui Encontrar o Valdir Falei Valdir Encontrei com ele Em Fortaleza Pô Reative a base De Belém Foi uma base Muito boa As pessoas Entram na rede social E procuram muito Então preste atenção Você está vendo esse telefone Que está aí na tela do vídeo Desde a hora Que eu comecei a falar Não é isso A gente já colocou O telefone aqui É aí que você vai pedir O seu Ipermelo Já agora Aqui em Belém Veja o recado do Valdir É isso aí Joaquim Olha Todo mundo Está tomando Ipermelo E continuaram tomando Muita gente Joaquim Não parou Há quatro anos Tomando Ipermelo Veja o que vai dizer O seu Antônio Seu Antônio Ipermelo É bom Ou não é Seu Antônio Eu quero dizer Que Se não fosse verdade Se o Ipermelo Não funcionasse De verdade Eu jamais teria continuado Eu já estou com quase um ano Que eu tomo Isso é sinal de que Eu me dei bem Quem está falando aqui É uma pessoa Que vem fazendo uso Do Ipermelo Há quase um ano E enquanto eu estiver Fazendo efeito Eu vou continuar Tomando Ipermelo Vale a pena comprar E você Que está sem tomar Ipermelo Tão preocupado Com tudo que está acontecendo Aí fora Vamos nos proteger Sim Compre o seu Ipermelo Agora você sabe Que ele é bom Faz tempo que você Estava atrás Chegou E você compra agora 983-83-5050 Ligue agora O telefone está na tela E nós entregamos Em sua casa Ainda hoje Sábado 983-83-5050 Não tem mais loja Você só compra O Ipermelo Neste telefone 983-83-5050 Joaquim Está aí gente Viu só Quantas pessoas Felizes da vida Recuperaram Eu tenho 65 anos Estou com a corda toda Está em casa Com aquela preguiça Não se esqueça Está aí o telefone 983-83-5050 É fácil Faz o seguinte Bata uma foto Minha Está aqui O Ipermelo Bata uma foto Isso aí é zap Você pode mandar mensagem Que a empresa vai ligar Para você Bata a foto Bacana gente Eu vou para o intervalo comercial Não sai daí Que eu volto já Aproveita o intervalo Para ligar O Ipermelo Tem a mesma saúde Que eu e a disposição Eu volto já O governo do Pará Já está distribuindo Renda Pará Um reforço de 100 reais Em cota única No orçamento De quem recebe O Bolsa Família Já são mais de 560 mil Famílias beneficiadas E até o fim do ano Esse número Irá chegar a 1 milhão Em todo o estado O pagamento Será feito Até 19 de dezembro Acesse o site Do Banpará E da Ciaster Para saber Como e onde receber Renda Pará É o governo do Pará Ajudando 1 milhão De famílias paraenses A loja Rei das Armas É uma loja Genuinamente paraense Especializada Em artigos Para caça Pesca e camping Você também encontra Armas Munições E uma variedade De produtos esportivos Aos nossos amigos Policiais Civis e militares Um convite especial Para fazermos Uma visita A loja Rei das Armas Fica em dois endereços Rua Manuel Barata 440 no comércio Ou no primeiro piso Do shopping Castanheira É isso aí Joaquim Estamos de volta Para melhor atender Você de Belém A Nanideu A Maritube Coraci É só ligar E entregamos também Em Castanhal Mas vamos ver Agora Dona Madalena Dona Madalena Como a senhora Estava Como a senhora Era Antes do Ipermeno Ah, antes Eu vivia muito Churucu Não saia Para canto nenhum Não tinha vontade De andar E hoje em dia Não Bora para Tacano Bora 72 anos E eu estou No pique Graças a Deus E você Não vai comprar O seu Ipermeno Hoje é sábado Pode ligar Agora Dá um toque Aguarda A gente retorna A ligação E ó Entregamos ainda Hoje Ligue agora 983 83 50 50 Tire uma foto Mande para sua mãe Para o seu pai Está todo mundo Atrás do Ipermeno O Ipermeno Voltou O Ipermeno Chegou Só pelo telefone Não tem loja Só compra no telefone Ligue agora 983 83 50 50 Joaquim Olá amigos Eu falei para você Rapidinho É menos de dois minutos Já estamos de volta Ai que bacana Gente Você viu que semana passada Nós mostramos um tiroteio Lá no Capucho No Tapanã Bala para todos Dois morreros Mas continua aparecendo Armas Os caras mandando Zap Fazendo pose Armados Limaneto vai atrás De vocês Mas preste atenção Nesse mesmo dia A polícia Vasculhou tudo lá Para tentar localizar Armas e drogas E que não foi mostrado De semana passada Mas veja aí O resumo dessa história Esse é o trabalho A polícia acha A gente vai entrar Numa mata Agora Arrigado O resumo da O resumo da O resumo da O resumo da Muitos tiros Muitos tiros Vem, vem, vem Aqui, ó Aqui, ó Não, não Vem, vem, vem O major está chegando aqui Muita troca de tiro Os vagabundos Trocaram tiro com a polícia O major põe muito tiro Aqui nessa área Troca de tiro Vamos analisar aqui E vamos continuar Nas lutas Amargo, 24h17 Confirma, a escala de peixe Inocente da montanha Confirma Magro, camiseta azul Magro, camiseta azul Na verdade, o outro Também Sem camisa Está portando uma pistola Do 38 Um já baleado aqui E vai socorrer Confirma, dois já Em chuva Sentindo a laria Confirma, hein O inseto fazendo as buscas nas armas Foi muito tiro Isso é a torre das buscas Dos armamentos que eles jogaram Foi uma troca intensa de tiro Isso foi muito tiro né policial Muito tiro, muito tiro Graças a Deus aí nenhum da AGU alvejado Graças a Deus aí Já vieram trocando né Já vieram atirando Uma pistola, jogou aqui, outro com 38 Trouxe no mato Está nas buscas ainda Estou aqui com o Major Maneto, fazendo o cerco O cerco foi grande, foi fechado o cerco Foi fechado o cerco, a informação era certa Estavam armados, aproveitam essa área de mata Eles pensam que a polícia não vai chegar Se enganam Porque a polícia vem Qualquer lugar a polícia entra Nós fechamos o cerco Com a martela e bigorra Na verdade Perseveramos com o fator surpresa Infiltramos no mato Fizemos duas frentes E no momento aí que eles se depararam Com as guarnições Eles esboçaram a reação Feituaram o disparo Já houve o revídeo Proporcional E dessa forma eles escolheram vir Escolheram vir deitados Eles foram prestando socorro O vagabundo depois Trocou o tiro com o Pio Piacho Eles chegaram aqui Foi recebido a bala Pai da 총 É prestando socorro Prós troca de tiro Incessante け Hey, Deus! DJ! Vamos lá! Hey, Deus! DJ! Vamos lá! E se tiver que tomar, que tome um bandido. Exposição. Tá aí, viu só? O trabalho da polícia é extenso. Às vezes a gente mostra só um pouquinho, mas tem que ver, trabalhando, pulando em rio, na água, na lama, correndo atrás, chegando no meio de um descampado, pô, pô, recebem tiro. Por isso que a gente morreram os dois. Mas, o restante tá cheio de fotografia, apontando pistola, não sei o quê. O dia de vocês vai chegar Prepare-se, tá? Agora vamos pra... Galera, é Jurunas da lã ali, hein? É do Guamá Eu falei, é do Jurunas, ele faz assim Guamá Aí eu fico que deu um doido aqui Mas é no Guamá, gente, sabe por quê? A polícia foi buscar um foragido Que já ia pinar Será que pegou? Veja Uma informação de tráfico de droga Eles estão checando Pra saber que tem droga ou não Isso aí vai checar Já tem um aqui com o foragido E deixou o copo na zeleira fora Olha só quanto maraca dele Quatro, hein? Quatro não preso? Tá assinando ou tá foragido? É? Quantos foram presos pela primeira vez? Primeiro ali, ó É? Quantos foram presos? Uma, duas, três Oi? Duas vezes? Três com essa? Três vezes com essa aqui no preso Tá com foragido? Isso aí, informações que ele cortou A torna zeleira do PDI, né? Isso Ele saiu de Alvará aí Que é um torna zeleira E aí ele se achou no direito de cortar Aí tá dando como foragido no sistema penal Cortar e jogar fora E tá dando como foragido no sistema penal Dessa vez vai voltar pro junho fechado, né? Com certeza, né? Vai voltar aí pro junho fechado E acabar de cumprir a FNI Com mais um agravante Ter cortado aí a torna zeleira dele Já tá ogemado Polícia vai checar mais Dá informações que receberam também E tá me vendo a vida do tráfico Não parou Começamos conduzindo já ele Já ia saindo Tentou enganar a polícia Mas porque já tá ligado Eles estão checando o nome dele aqui? Ele só vai subindo Uma escada aqui Cuidado Cuidado que essa que tu traz a sujeitando embaixo Ela tá só um Talvez tá como foragida, né? Pois é, aparentemente Vamos verificar a situação dele É... Tava sendo mentorado Mas cortou o mentoramento dele Então tem que verificar a situação dele Realmente se tá foragido Ou não Ele só continua vocês checando Já confessou que cortou a torna zeleira dele Esse policial achou Oitíssimo A torna zeleira dele Ele cortou isso aqui, né, policial? Exatamente Como ele havia confessado E cortou a torna zeleira Aos poucos tá surgindo aqui E tentam verificações Tontane miami Aqui E aí E aí E aí E aí Outra informação, que vão recebendo informações, vão checando, atenção e endereço. Outra informação, que vão recebendo informações, vão checando, atenção e endereço. Outra informação, que vão recebendo informações, vão checando, atenção e endereço. Exatamente porque eu sou um grande consumidor do hipermemo. Presta atenção, você vai, você vai, você tá vendo o telefone 983-83-5050, 983-83-5050, que tá aqui na tela, é zap. Mande sua mensagem, que eles vão retornar. E hoje é sábado, você recebe hoje à tarde mesmo um produto. Não precisa fazer que nem eu, que eu tava pedindo pelos correios. Tá aqui o hipermeno e o Valdir, tem mais depoimentos a ser ouvido. Né isso, Valdir? Me conta. Opa, Joaquim, estamos de volta sim. E hora de ver os clientes do hipermeno. Veja o que vai dizer a dona Judite sobre o hipermeno. E eu digo a todas as minhas vizinhanças, minha gente, vocês estão comendo pura. Eu tô aqui, ó, firme e forte. Vou ter até um apelidiozinho. É a Santa Bolinha Milagrosa. É o apelido dela agora. É a Santa Bolinha Milagrosa. Quem não quiser tomar, pobreza de quem não quiser tomar. Porque eu sei que eu tô tomando, tô me dando muito bem. Graças a Deus. E não vou deixar de tomar, jamais. E você aí, vai ficar sofrendo pra quê? Hipermeno voltou, chegou e é só ligar agora. 983835050. Pode mandar um WhatsApp também. E olha, entregamos ainda hoje em Belém, a Nanideu, a Marituba. E ó, entregamos também em Castanhal. Ligue, ligue, ligue agora. Compre o seu hipermeno. 9838350, Joaquim. Tá aí, gente. Você viu quanta gente feliz? Faça isso também. Crie energia. Crie defesa pro seu organismo. Defesa pro seu corpo. Não é qualquer viruzinho que vai lhe pegar, não. Tá entendendo? Proteja-se. Proteja, você vai estar com disposição. Vai acordar mais cedo, vai caminhar. Levanta, homem. Sai dessa cama, tiazinha. Ah, tô me dando as costas. A gente tá lavando roupa. Tome hipermeno. Por que você acha que eu tenho essa energia? Não se esqueça. Bata uma foto aí, vai, tiazinha. Vocês gostam de mim, né, mano? Bate aí. Legal? Bacana. Então, preste atenção. O telefone tá na tela do vídeo. 9838350. Eu vou rapidinho. Menos de um minuto. Eu volto já, tá? Hum. O governo do Pará já está distribuindo o Renda Pará. Um reforço de 100 reais em cota única no orçamento de quem recebe o Bolsa Família. Já são mais de 560 mil famílias beneficiadas. E até o fim do ano, esse número irá chegar a um milhão em todo o estado. O pagamento será feito até 19 de dezembro. Acesse o site do Banpará e da Ciaster para saber como e onde receber. Renda Pará é o governo do Pará ajudando um milhão de famílias paraenses. A alegria no sorriso de quem já tem o novo Banpará Mastercard, incluindo débito. A segurança no movimento de quem usa o cartão em lojas e sites nacionais e internacionais. A confiança no olhar de quem pagou no débito. A paz na vida de quem tem crédito para um mundo de possibilidades. Tem um cartão para cada perfil. Peça já o seu. Novo Banpará Mastercard. Débito e crédito num só cartão. E já estamos de volta com o seu Rota Cidadão 90. Muito obrigado, estado do Pará, Marabá, Santarém, Paragominas, Tailândia, Parauapebas, Tucumã. Todo mundo ligado na gente aqui. Castanhal, um grande abraço, Castanhal. Presta atenção, também tem IP mesmo, tá, gente? Só ligar. Mas agora você pode fazer a sua denúncia para 981-830-879. 981-830-879. Está aí o número. Faça as duas denúncias. Você está ajudando o Rota e principalmente ajudando a você mesmo que se livra dessas imundícias. O telefone está na tela do vídeo, tá certo? Agora é o seguinte. Eu tenho que ir para outro lugar, né, para baixar uma matéria. Ah, mãe do Rio. Você viu que eu assisti uma matéria lá semana passada? Roubaram o dinheiro do homem que ia comprar o trator. Aí a polícia foi atrás, achou uma viciada que vendia droga. Aliciava o moleque lá para manter relações com ela e pagava com droga. Viciou o cara, o cara virou um aviãozinho. A polícia foi para lá. E teve um que se rebarbou com o delegado. Veja a matéria. Estamos a mais de 190 quilômetros da capital paraense. Aqui é a cidade de Mãe do Rio. Vai começar uma grande operação. Aqui os homens da Polícia Civil vão acompanhar o delegado Carlos Magno, titular aqui da Delegacia de Mãe do Rio. Com reforço da Polícia Civil, reforço diretamente nessa missão. Segundo informações, uma quadrilha. Uma quadrilha fortemente armada, movimento com assalto, com tráfico. Tudo isso você acompanha com exclusividade a partir de agora, no seu Rota Cidadão 90. Vamos para a missão! Mais na frente o comboio. Aqui ainda no perímetro urbano da cidade de Mãe do Rio. Vamos agora para uma área rural, onde, segundo a informação, a gente estaria instalada a quadrilha. A equipe do delegado Magno Costa com reforço da Polícia Federal nessa missão segue mais na frente. A gente vai atrás do comboio. Mais atrás também vem uma outra viatura, um outro carro também descaracterizado, exatamente para surpreender a quadrilha que teria se instalado aqui na cidade de Mãe do Rio. Estamos a 190 quilômetros da capital parense. Somente o Rota Cidadão 90 chega nos lugares mais distantes para acompanhar a missão, para apresentar tudo para você nesse momento. Vamos em seguida, vamos juntos! Comboio, parando lá na frente, olha. Devagar aí, presta atenção. Vamos no cenheiro. Rápido, rápido! Rápido, vem para aqui. Onde eu reforço. Olha lá, tentando surpreender ela. O policial tentando à frente. A equipe do delegado Magno Costa também tentando surpreender logo na casa. A pontada, olha, a gente saindo aqui dessa residência, onde o traficante conseguiu fugir, mas foi encontrado droga. E os policiais têm agora elementos importantes, como disse o delegado Brando, como disse o delegado Magno Costa. Elementos importantes que apontam diretamente para esse criminoso. A câmera, que acabou por avisar, ficou retirada daqui, avisar a chegada da polícia. Ele conseguiu fugir, mas como disse o delegado, não perde por esperar, vai ser alcançado sim pela polícia civil. Vamos para o endereço. Vamos para o outro lado ali, vamos para o outro lado, e a polícia vai tentar cercar. A polícia cerca por lá. A polícia cerca por lá e a gente acompanhando aqui no seu rodo da Cidadão 90. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. Nós assumimos duas câmeras aqui, voltando aqui nessa missão. E aí, vamos lá. Quando a família admira, teria que ser a primeira a colaborar com o trabalho da polícia, né? É, mas você viu que ela deu autorização, abriu a porta, estamos aqui dentro verificando. Tem essa aglomeração, mas vai estar calmo. Vamos dar continuidade aqui, tá? Continuar a operação, aqui o alvo é a conhecida Patrícia, envolvida com o tráfico de drogas e acaba dando esse constrangimento para a família. Estamos aqui, as proximidades do ginásio poliesportivo aqui de Mãe do Rio, seguindo para outro endereço, conforme todo o mapeamento, todo o serviço de investigação dos homens da Polícia Civil, numa grande força-tarefa envolvendo a Polícia Civil aqui de Mãe do Rio, o CORE e mais os homens da DENARC, todos no combate, várias denúncias de tráfico de drogas. Já agora partindo para uma área mais rural, aqui na cidade de Mãe do Rio, no seu Rota Cidadão 90, acompanhando para te trazer todos, todos os detalhes desse combate à bandidagem. Olha aí na frente o comboio seguindo, polícia civil, carro descaracterizado, a viatura aqui da delegacia da cidade. Enfim, tudo isso, todo esse cenário de combate à bandidagem, você acompanha no seu Rota Cidadão 90. Lá na frente, já dobrou, já dobrou. Já parando ali, a polícia já parou, já vou invadindo ali, vou invadindo ali. Vai, corre, 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 cercando por ali, cercando tudo por aqui. Acompanha, acompanha, acompanha. Acompanha os homens da polícia seguindo cercando pelo outro lado. Aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem que estar cercando ali, todo mundo cercando por ali o endereço. A intenção é surpreender os criminosos que vêm agindo aqui nessa área. O povo, a família tentando se esconder. E aqui no seu Rota Cidadão 90, você vai junto com a gente. Olha aqui, o pessoal civil acompanhando, vindo devagar. O senhor mais do Cori, lá pelo outro lado, está acompanhando. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, pronto. Calma. O policial seguindo, o policial tentando entrar. Para você ver a dificuldade da polícia civil aí nessa força-tarefa. Depois do delegado geral de polícia civil, delegado Walter Rezende. Rezende a segurança para a população. E a polícia confirmando aqui o endereço. Controle aqui, controlo aqui. Procurar o mapa, vencerá o chefe. Cadê o traficante? Cadê o traficante? Batendo já. O que seria o alto? Ele fugiu, né? Já tem aqui a foto dele, só confirmar aqui a qualificação. E a gente vai pedir a prisão preventiva dele. Ele fugiu, infelizmente, nesse momento. Mas a gente vai continuar aí investigando, pedir a preventiva dele. Para que saia e a gente consiga tirar aí de circulação. Para trazer mais segurança aí para os munícipes de Mãe do Rio. Agora a gente observa aqui, esse trabalho importante. Para a polícia civil, botar aqui no claro. A droga, que droga é? É pasta de cocaína. A pasta de cocaína sendo comercializada aqui numa área. A gente observa uma área um pouco mais distante do centro. Mas a gente tenta se implementar. O tráfico de drogas tenta criar raiz, mas do que depender da polícia civil não vai acontecer isso. Com certeza, tá? Até porque isso aí, a gente pode colocar onde quer que seja. Mas a polícia civil vai atrás, vai dar a resposta e vai tirar de circulação para o bem dos munícipes aqui desta cidade. Olha aqui, olha lá, que estão procurando mais. Aqui, drogas, já foi encontrada uma quantidade de entorpecentes. O advogado Vandeca aqui já encontrou. Mais indícios aí. Sacos para pretextos para embalar droga, né? População não aguentando, né? População ainda avisou aí. Olha, pinou de moto ele aí. Ele já deve estar correndo comentário na cidade, que a polícia civil está na área, né? É o início de um trabalho. É o início de um trabalho investigativo, onde nós estamos colhendo os elementos informativos que vão culminar em algumas representações dentro do município. O importante é a polícia se fazer presente. Independente das prisões que vão ser realizadas no dia de hoje, a gente garante que vai vir mais ao município, vai cuidar mais do município, vai combater mais a criminalidade aqui. E vamos continuar. Vamos continuar as diligências. Algumas pessoas conseguiram prender fuga, mas nós estamos colhendo elementos informativos que vão culminar num resultado bom, afinal. Delegado-geral, para os homens do Rota Cidadão 90, para os nossos telespectadores, esse suporte que a polícia civil está dando à Secretaria de Segurança, à delegacia-geral de polícia, é importante, inclusive colaborando com os números, que em todo o Brasil o Estado é o que mais reduziu o índice de criminalidade graças ao trabalho como esse. Correto. É a ação da polícia civil, do governo do Estado. Mãe do Rio precisava desta presença firme do Estado aqui, atuando de forma contundente contra o tráfico de droga, contra as pessoas que estão no dia a dia praticando atos inícitos. Estamos com o mandado de prisão de alguns homicídios que ocorreram aqui. 80% já identificados, inclusive com o mandado de prisão para ser cumprido, que estão foragidos, mas estaremos presentes aqui durante um bom período que for necessário para garantir a paz, a segurança aqui nesta cidade de Mãe do Rio. Tá aí, viu só essa onda? Quero parabenizar aqui que o Glorinha agora botou a sonora dele, do delegado Walter Rezende. Teve outro delegado Magno, né? O delegado Magno também esteve lá. Vários policiais estiveram nessa operação aí em Mãe do Rio, conhecido também como 48 da BR-010 da Belém-Brasília, tá certo? Então tá aí o telefone. Presta atenção que eu vou falar pra vocês. A energia continua. Cada dia... Você percebeu que eu não tô muito feliz no programa? É porque eu não preciso mais ligar. Manda cinco frascos pra mim. Eu esperava. Não. E agora você liga. Fica agora pra 983-83-5050. 983-83-5050. Tá aí na tela do seu vídeo. Porque o Valdir tá voltando agora, agora, pra apresentar novos depoimentos. Veja. Não é isso, Valdir? É isso aí, Joaquim. Olha, todo mundo tá tomando hipermeno. E continuaram tomando. Muita gente, Joaquim. Não parou. Há quatro anos tomando hipermeno. Veja o que vai dizer o seu Antônio. Seu Antônio, hipermeno é bom ou não é, seu Antônio? Eu quero dizer que se não fosse verdade, se o hipermeno não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já tô com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. Quem tá falando aqui é uma pessoa que vem fazendo uso do hipermeno há quase um ano. E enquanto eu estiver fazendo efeito, eu vou continuar tomando hipermeno. Vale a pena comprar. E você que está sem tomar hipermeno, tão preocupado com tudo que tá acontecendo aí fora, vamos nos proteger sim. Compre o seu hipermeno agora. Você sabe que ele é bom. Faz tempo que você estava atrás. Chegou. E você compra agora. 983-83-5050. Ligue agora. O telefone está na tela. E nós entregamos em sua casa ainda hoje, sábado. 983-83-5050. Não tem mais loja. Você só compra o hipermeno neste telefone. 983-83-5050. Joaquim. É isso aí, viu gente? Quanta gente feliz que nem eu. O hipermeno tá na área. Está em Belém de volta. Já vai lhe atender. Você que sempre comprou o hipermeno e se sentia bem. Você vai continuar se sentindo bem. Insadio e saudável. Bate uma foto aí, ó. Tá aí. 983-83-5050. Sai daí não. Vamos pro intervalo. Eu volto já, hein. A alegria no sorriso de quem já tem o novo Bampará Mastercard, incluindo débito. A segurança no movimento de quem usa o cartão em lojas e sites nacionais e internacionais. A confiança no olhar de quem pagou no débito. A paz na vida de quem tem crédito pra um mundo de possibilidades. Tem um cartão pra cada perfil. Peça já o seu. Novo Bampará Mastercard. Débito e crédito num só cartão. É isso aí, Joaquim. E olha, eu não vou falar do hipermeno, não. A dona Olga, lá de Manaus, que também toma hipermeno, vai falar agora. Dona Olga, o que a senhora tem a dizer sobre o hipermeno? Eu tô bem tomando hipermeno. O hipermeno é Deus no céu e ele na terra. Ligue agora. Compre já o seu hipermeno e comece a tomar. Volte a tomar o seu hipermeno. Não tem mais loja. Só compra no telefone. E este número também é o WhatsApp. Entregamos na região metropolitana e entregamos também em Castanhal. É só ligar agora. 9-8-3-8-3-50-50. Não precisa esperar completar a ligação. Deu um toque? Aguarda. Nós vamos ligar de volta pro seu telefone. Ligue já. Peça o seu hipermeno e receba ainda hoje. 9-8-3-8-3-50-50, Joaquim. E o seu Rota Cidadão 90 já está de volta. Obrigado, Estado do Pará. Rapaz, tá bombando. Tá todo mundo ligando pro hipermeno. É, mano. Faça isso. Faça como eu. Ligue também pro hipermeno, tá certo? Agora, preste bem atenção. Bota agora, Lourinho. Bote o disco de denúncia aí. Nossa, o disco que aguenta. O Zap que aguenta. 9-8-1-8-3-0-8-7-9. 9-8-1-8-3-0-8-7-9. É, mano. Nós vamos ajudar você a se livrar dessas imundícias que estão aí próximas da sua casa. Hum. Nós vamos agora, sabe pra onde? Viu, Lourinho? Pode tirar esse papel dele. Vamos pra onde? Pra área do Curuçambala. É, mano. Porque é o seguinte. Vamos chegar de uma casa, olha. Mais ou menos, alguém me contou ainda agora há pouco o que aconteceu. Você vai ver a cara de pau do vagabundo que vai ser preso. Depois diga assim, eu não tenho razão. Parece que os caras vão pra cadeia e que lá é um paraíso. Será que é um paraíso? Eu não acredito que seja, não. Se existe inferno aqui na Terra, é na cadeia. Pra onde? Provavelmente, esse irá. Veja. Estamos em Ananindeua. Nesse momento, seguido pela Avenida Independência, rumo ao bairro do Curuçambala. Estamos acompanhando a viatura 0603 do capitão Alexandro, aqui do 6º Batalhão. Nesta missão, vamos encontrar com mais reforço a partir da rotatória do Curuçambala pra ver igual uma denúncia de tráfico de drogas. Você acompanha a partir de agora. Acelera que a missão está apenas começando. Estamos na área do Roraima Mapá, a parte do Curuçambala, onde, de acordo com a denúncia, os traficantes estariam reunidos na frente de uma casa, ainda no portão, teriam feito a partilha da droga. Tudo isso vai ser averiguado nesse momento. Viatura do 29º Batalhão partindo rumo ao endereço, apontado pro disco de denúncia do seu Rota Cidadão 90, e você vai acompanhando com a gente. Vamos seguindo na missão. Acelera aqui, já estamos quase chegando no local apontado como ponto de distribuição de droga, de partilha de droga aqui no bairro do Curuçambala. Agora, entramos no endereço, aqui as viaturas aceleram mais ainda nessa parte estreita de rua. onde a gente observa também, próximo a campanha, outras ações. Nós já viemos aqui e já ouviu batida, prisão de traficante. Polícia de sessão do carro, a gente vai acompanhando. Tudo certo. Ali, próxima vila, Palmeira. Vai correndo, vai correndo. Vai chegando aí, ó. Os homens aqui do 29º Batalhão, aqui na área do Curuçambala, esse endereço aqui é apontado como muitas denúncias. Em outras situações, a gente vê aqui com o Sr. Rota Cidadão 90. Aqui nessa casa, segundo a informação, esse terreno aqui e essa casa abandonada, que seria exatamente o ponto aqui de consumo, de distribuição de droga. A gente vê os policiais aqui, qual é essa missão aqui na área do Curuçambala. Enquanto que a gente acaba, olha, só que a gente já tem, na verdade, que não é o paciente, tem aqui já um jovem aqui, olha só, a quantidade de droga já encontrada aqui nessa situação. Chegando aqui com, qual é o teu nome? Theo. Theo. O teu nome completo? Theo Cristiano, Marcos Rodrigues. Conhecido como? Foi preso? É, um comandante. Quantos anos tem? Dezenove. Foi preso alguma vez? Felizmente, né, senhor? E agora, mais uma vez, caiu da sopa. Fazer o quê, né? Nunca se pode esperar de nada. E agora chegando aqui com o policial aqui, já tem aqui quantidade de droga, tem dinheiro. Ô, tenente, já tem muita denúncia relacionada a essa área. E nessa batida, vocês aqui, do 29º do Batalhão, chegam já com encontro de droga, encontro de dinheiro. Isso, essa é uma área aqui, corriqueira de tráfico de drogas. Então, recebemos essa denúncia, solicitamos apoio das demais viaturas aqui, da área do 29º Batalhão, e conseguimos capturar esse elemento. Inclusive, ele já tem passagem por tráfico de drogas. Deu, é velho conhecido aqui da área, nessa situação de tráfico de retorpecente. Encontramos determinada quantidade, que a gente vai conferir, de uma substância semelhante à maconha, um certo valor aqui, dinheiro, e mais umas moedas. Então, ele vai ser apresentado, vai ser apresentado aí à autoridade policial, que vai tomar as providências cabíveis contra ele. Já são muitas as denúncias, muitas as reclamações, a população já não estava aguentando, fez a denúncia, e tem que continuar acreditando. Que os homens do 29º do Atanhão vêm aqui checar e acabam contando, tirando de circulação, elemento como esse nocivo, perigoso para a população, de má influência, por exemplo, para os mais jovens. Com certeza, a gente pede a colaboração da comunidade para que continue denunciando o 181, ligando o 190, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é esse, tirar esses cidadãos aí que estão perturbando a sociedade e apresentar a autoridade policial para que a justiça tome o destino mais correto para ele. Olha aqui, a gente observa aqui, a quantidade de droga encontrada aqui também, mostra aí, ou seja, aqui o uso é direto. Se não fosse a ação rápida desses policiais, desses guerreiros aqui do 29º do Atanhão, chegando aqui numa área completamente abandonada. Essa casa, e por sinal, outra denúncia também relacionada a essa área, que as pessoas têm se afastado, têm saído. Muita casa abandonada como essa, pode ver, é uma casa que foi bem reformada e tal, mas mesmo assim abandonada por medo de gente como ele. Isso, tem moradores, né, que a gente entende, tem o receio de denunciar para não sofrer represália. Mas o que a gente puder, enquanto instituição Polícia Militar, enquanto 29º Batalhão, a comando do senhor Tenente Coronel Ribas, estaremos aí na rua para tentar minimizar essas situações aí de tráfico de drogas, roubos e demais ilícitos que acontecem aí na área do Curuçambá. Agora chegando aqui um cara novo, que poderia ter tentado uma outra vida, né, a família toda. É doido, é. Que novo, mesma coisa. Hum, não sei nem o que falar. Tirada de circulação, mais uma vez, aí parabéns ao trabalho dos homens do 20º, 9º Batalhão, tirando de circulação elemento perigoso, com esse aqui, depois de mais uma batida aqui na área do Curuçambá. Vai ter que pagar, vai ter que responder agora por tráfico de drogas. Se a gente continuar acompanhando aqui esse trabalho dos homens do 20º, 9º Batalhão, você acompanha no seu Rota Cidadão. Olha aí, nesse momento, o TEL sendo algemado, sendo conduzido até a delegacia, aqui pelos homens do 29º Batalhão, depois de mais um excelente trabalho, acreditando na denúncia da população, elemento perigoso, perigoso, nocivo à sociedade, e que agora é tirado de circulação. Aí o policial conduzindo o TEL, traficante aqui da área, e o mais impressionante, que é a quantidade de jovens que acabam sendo influenciados por elementos perigosos, como ele aqui, é muito grande. O maior campo de futebol, as crianças todas, e a população já não aguentando mais, fez a denúncia e por essa razão, agora isso está sendo tirado de circulação. Olha aqui, ó, mais uma vez, caiu, dançou. Tão bom, né, assistir esse ar puro aqui, agora o cara vai pra lá, pra adentro lá. Poderia ficar aqui, né, se não tivesse escolhido esse caminho, né, TEL? Se alguém não pudesse me ter atrapalhado, né, também. Por que que a gente atrapalhou? Se eu conheço, né? Você mesmo. As decisões são de que você manda. É, é ruim assim. Tu que escolheu esse caminho. Verdade. Com 19 anos, tem 19 anos. 19 anos. Mas é que tu tem responsabilidade pra ter escolhido um caminho diferente, cara. E não escolheu, preferiu esse, que agora vai ter que dançar. Embargar o tempo aí, como tu disse, o ar puro aqui tu perdeu. Perdeu, né? Olha aí, ó, Natal, Ano Novo. Passar Natal e Ano, e muito mais atrás das grandes. Pois é. Decisão dele. Decisão dele. Único e absolutamente dele. Tirado de circulação. Sendo colocado aí na viatura. E agora passando Natal, ano e muito mais. Fora de circulação. Um abraço aí. Só quero dar um abraço aí pra minha família aí. Minha mulher lá. Dançou, vai passar longe da mulher? Porra, longe de muita coisa. Aqui lá dentro, lá, nunca prestou. Ninguém vai prestar. Olha só. Será? E quando aí, se ela vai te visitar? Uhum. Pergunte se ela vai te visitar. Vai lá, visita lá, meu amor. O que é o nome dela? Esqueci, ó. Meu amor, mas saudade, boa. Olha aí, tirado de circulação, Tel. Ainda faz graça. Manda o alô pra mulher dele aí, querendo... Querendo visita aí, íntima, mas não dá. Vai passar o Natal e o Réveillon na pedra aí, sem a namorada. Tirado de circulação, né? Ainda era a hora, né, pô? O caminho que ele escondeu isso? É, sujeito nocivo aí pra sociedade, tá tendo o que merece. É como disse o policial, sentimento nocivo, sociedade, tá tendo o que merece. Sendo tirado de circulação aqui no bairro do Curuçambá. Poderia estar fora desse mundo, mas ele teve a escolha. Infelizmente, ele fez a escolha errada, né? Vai até um recado pros jovens, né? É isso aí, né? Você viu a cara de pau dele? Ah, mas eu não vou... Será que eu vou ter visitas íntimas? Deixa eu avisar pro vagabundo que é marinheiro de primeira viagem, que eu não acredito que esse aí seja. Já tá falando de visitas íntimas. Mano, vai ser cinco contra um. O resto, bota o tempo lá, te prepara. Porque primeiro você tem que ficar 40 dias sem receber visitas. Muito menos íntimas. Faz o seguinte, casa com um parceiro de cela lá, que tu vai ter visitas íntimas todo dia. Cara de pau mesmo, quero falar pra minha namorada. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Conversa. Cria vergonha na tua cara. Ai, que bacana. Deixa eu dar um recado pra você. Você tem vontade de ser policial militar, policial civil? Pois nós temos um curso que nós somos parceiros deles, entendeu? Inclusive, vai ter um sorteio depois, né, Suene? Vamos fazer um sorteio. Já, já vamos fazer um sorteio. Tem um sorteio, deixa eu dizer, sorteio na rede social, né? Então bota aí, Lourinho, pra mim. Bota o meu Facebook, a fanpage, O que mais, Suene? É, Facebook, fanpage, né? Tudo. Vai botar tudo. Vai dar uma olhada aí. Todas essas formas de comunicação. Me dá aqui. Bacana. Melhor assim. Olha só, sorteio de ingresso para maratona de exercícios. Pense. Maratona. Se prepara pra entrar na polícia, mano. É fácil de ganhar. Manda agora um zap para... O telefone tá aqui, o Lourinho já colocou. 9-8-2-5-1-3-5-3-5. 9-8-2-5-1-3-5-3-5. Resultado do sorteio será no Instagram. Arroba Joaquim Campos RBA no Instagram. Bacana. Pode botar na minha fanpage também. Bota aí, Lourinha, fanpage. Pode mandar na fanpage também, que a Suene fica bizonhando tudo lá. Não perca tempo. Corre, mano. Corre que é sucesso garantido. Já iniciou a turma de polícia civil do Pará, de segunda a sexta, no turno da noite. Promoção R$ 700,00 à vista, para quem disser que eu que indiquei. Então eu tô te indicando, mano. Vai lá, não perde tempo, não. Hum, tan, 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 tan. Ele chegou. O Super Hiper Memo. Não se esqueça, bata uma foto, meu número tá aí, ó. 9-8-3-8-3-5-0-5-0-5-0-5-0. Hoje é sábado, maninho. Faça seu pedido, que antes do final da tarde já vai chegar na sua casa. Ligue, mande mensagem agora. 9-8-3-8-3-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. O Valdir tem mais, depois mesmo. Não tem Valdir. Fale. É isso aí, Joaquim. Estamos de volta para melhor atender você de Belém. A Nanideu, a Maritube, Coraci. É só ligar. E entregamos também em Castanhal. Mas vamos ver agora a Dona Madalena. Dona Madalena, como a senhora estava, como a senhora era antes do Hiper Memo. Ah, antes eu vivia muito Churucuçu. Não saía para canto nenhum. Não tinha vontade de andar. E hoje em dia, não. Bora para Tacano, bora. 72 anos. E eu estou no TIC, graças a Deus. E você? Não vai comprar o seu Hiper Memo? Hoje é sábado. Pode ligar agora. Dá um toque. Aguarda. A gente retorna a ligação. E, ó, entregamos ainda hoje. Ligue agora. 983-83-5050. Tire uma foto. Mande para a sua mãe, para o seu pai. Está todo mundo atrás do Hiper Memo. Hiper Memo voltou. Hiper Memo chegou. Só pelo telefone. Não tem loja. Só compra no telefone. Ligue agora. 983-83-5050, Joaquim. Eu já recebi meu Hiper Memo. Estou indo embora. E você fica agora com o Barra Pesada Especial de Sábado. Fé em Deus. Que Deus proteja nossas famílias. Tchau, gente. Valeu. Até sábado, hein. E você fica agora com o Barra Pesada Especial de Sábado Especial de Sábado Especial.